Então, Elize Matsunaga vira motorista de aplicativo após 10 anos da sua condenação, do esquartejamento de seu marido, o japonês da Yoki. E aí, o que isso significa, Renan? Significa que ela já cumpriu 10 anos no regime fechado e semiaberto, e agora ela está no aberto. Se mudou para Franca, eu acho isso muito justo, porque se ela já cumpriu a pena, já teve a sua progressão concedida, é porque ela teve um comportamento exemplar, é porque ela faz jus ao benefício de hoje estar no regime aberto. O regime aberto, ela tem que ter comparecimentos normalmente mensais na vara da execução criminal e prestar esclarecimentos do que ela está fazendo, onde ela está morando e tudo mais. Isso até terminar a pena. E parece que ainda faltam 16 anos para terminar a pena dela. Então, é muito justo, sim, que ela consiga se regenerar, ter uma vida digna. Afinal de contas, até antes de conhecer o japonês, parece que ela era garota de programa, de acordo com a série do Netflix, não é mesmo? Portanto, que bom que ela está aí caminhando para a sua ressocialização. O que você acha disso? Recomendo que se você for andar com ela e não tiver muito assunto, nem converse, porque ela costuma cortar rápido. O que você acha que você for andar com ela e não tiver muito tempo? O que você acha que você for andar com ela e não tiver muito tempo? O que você acha que você for andar com ela e não tiver muito tempo?